Olá, amigos do meu canal do YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão da Unifor Processo Seletivo 2020.1 para Medicina. Após recuperar-se de uma cirurgia, o treinador da corredora Andréa estipulou um plano de treinamento diário, correr 500 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo, até que ela atinja 10 quilômetros. Andréa pretende correr 10 quilômetros na Maratona do Rio de Janeiro no início do próximo ano. Em quantos dias de treinamento Andréa atingirá 10 quilômetros? Eu vou apresentar agora uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que a questão pede? A questão pede que a gente diga em quantos dias de treinamento Andréa atingirá os 10 quilômetros. E como é que ela vai começar a treinar depois dessa cirurgia? No primeiro dia, ela vai correr 500 metros. A gente pode representar essa situação dizendo que a índice 1 é igual a 500. Agora, ela vai aumentar 200 metros por dia a partir do segundo, até que atinja 10 quilômetros. Como assim? Ela vai correr 200 metros a mais todo dia a partir do segundo dia. No primeiro, ela corre 500 metros. Então, no segundo dia, ela já vai correr 200 metros a mais. Isto é, 700 metros. No terceiro dia, ela vai correr 200 metros a mais que no segundo dia. Isto é, ela vai correr 900 metros. Bom, e o treinamento dela continua até um certo ponto em que ela corre um valor maior ou igual a 10 quilômetros. Mas, 10 quilômetros é o mesmo que 10 mil metros. Nessa forma de representar as coisas aqui, esse índice aqui corresponde ao dia. Então, esse 1 aqui significa que esse valor refere-se ao primeiro dia. Esse 2 pequenininho aqui significa que esse valor refere-se ao segundo dia. E por aí vai. A questão pede que a gente diga justamente em quantos dias de treinamento André atingirá 10 quilômetros. Isto é, 10 mil metros. Então, para qual N ela atinge ali pelo menos 10 mil metros? Isto é, pelo menos 10 quilômetros. Vamos determinar. Você já deve ter identificado que de um termo para o seguinte, a gente sempre está adicionando o mesmo valor. Isto é, 200. Então, trata-se de um problema de progressão aritmética. O termo geral de uma progressão aritmética pode ser dado da seguinte maneira. Um termo qualquer será igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Neste problema, ficaremos com o seguinte. O primeiro termo é 500. Aqui está, mais esse n é a ordem do termo, é a posição do termo, né? Corresponde, neste caso, ao dia. n menos 1 vezes a razão. A razão é o valor que a gente está sempre adicionando de um termo para o seguinte. No caso, é 200. Então, o que você tem do lado direito dessa igualdade aqui, assim como nesses casos, é a quantidade de metros que ela vai percorrer em um determinado dia. E esse dia está sendo representado aqui pela letra N. A gente quer que a quantidade de metros que ela vai correr seja maior ou igual a 10 quilômetros, isto é, 10 mil metros. Então, eu posso escrever o seguinte. Essa expressão aqui, bom, ela deve ser maior ou igual a 10 mil, que corresponde aos 10 mil metros, isto é, aos 10 quilômetros. Então, basta determinar n satisfazendo a esta inequação. Vamos lá. Para começar, eu vou dividir os dois membros desta inequação por 100. Como 100 é um número positivo, o sentido da desigualdade se mantém. 500 dividido por 100 é igual a 5. E a esse 5, eu vou adicionar o quociente dessa parcela aqui, quando a gente divide por 100. Quando a gente divide essa parcela aqui por 100, a gente pode cortar esses dois zerinhos do 200 com os dois zerinhos do 100. Na prática, a gente fica com o seguinte quociente. n menos 1 vezes 2. Isso mesmo. Eu peguei essa parcela aqui e dividi por 100. 200 dividido por 100 é 2, ficou 2 aqui. E esse outro fator, eu apenas repeti. Agora, do lado direito, dividindo por 100, a gente pode cortar dois zerinhos, ficamos com 100. Pois 10 mil dividido por 100 dá 100. Para continuar e determinar o valor de n satisfazendo esta desigualdade aqui, eu vou subtrair 5 dos dois lados. subtraindo 5 desse lado aqui, sobra apenas n menos 1 vezes 2. Subtraindo 5 do lado direito, bom, 100 menos 5 é 95. Agora, eu vou dividir por 2 dos dois lados da desigualdade. Dividindo por 2 aqui desse lado, bom, 2 dividido por 2 dá 1, e todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, o que sobra do lado esquerdo é n menos 1. Dividindo por 2 do lado direito da igualdade, bom, 95 dividido por 2 dá 47,5. Para continuar e deixar n sozinho do lado esquerdo da desigualdade, eu vou adicionar mais 1 dos dois lados. Do lado esquerdo, aqui eu tenho menos 1. Quando eu adiciono mais 1, cancela, sobra só o n. Do lado direito, 47,5 mais 1 dá 48,5. Agora, n corresponde ao dia. Tem que ser um número inteiro, né? Qual que é o primeiro número inteiro maior do que 48,5? Você vai dizer que é o 49. Então, a gente pode concluir que no 49º dia, bom, é nesse dia que ela consegue atingir, pela primeira vez, pelo menos 10 mil metros, isto é, 10 quilômetros. Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Professor, e se eu não conhecesse essa formulazinha aí da PA, professor? Dava para fazer? Mesmo sem conhecer essa formulazinha aqui da PA, dá para resolver a questão, sim. Você poderia continuar somando 200, depois somando 200 de novo, até chegar a um ponto em que você iria observar o primeiro valor maior do que 10 mil. Com base nesses cálculos aqui, a gente pode perceber que no 48º dia, ela ainda não atinge 10 mil metros, não atinge 10 quilômetros, mas no 49º dia, ela já passa de 10 mil metros. Então, ela consegue atingir os 10 quilômetros e ainda passa, né? Isso só acontece no 49º dia. Então, você poderia continuar com esse processo aqui, ia demorar um pouco, né? Mas você também conseguiria resolver a questão assim. Se você quiser saber quantos metros exatamente ela correu no 49º dia, basta vir bem aqui e substituir o N por 49. Vamos fazer isso? No 49º dia, ela percorreu 500 mais... Bom, aqui é N menos 1, né? Se o N é 49, então N menos 1 dá 48. Então, 500 mais 48 vezes 200. 48 vezes 200 dá 9.600. 9.600 mais 500 dá 10.100. Isto é, no 49º dia, seguindo esse padrão, ela correria ali 10.100 metros. Isto é, mais até do que 10 quilômetros. Porém, no 48º dia, ela correria 200 metros a menos, né? Isso não iria satisfazer o enunciado da questão. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira resolver essa questão. Também da Unifor, também da Seleção para Medicina. Bom, seu anunciado diz assim. Suponha que o Jardim da Praça Martins Dourado, no bairro Cocó, em Fortaleza, tivesse 60 roseiras plantadas ao lado de um caminho reto e separadas a uma distância de um metro, uma da outra. Para regá-las, o jardineiro que cuida da praça enche o seu regador em uma torneira que também está no mesmo caminho das roseiras, só que a 15 metros antes da primeira roseira. A cada viagem, o jardineiro rega três roseiras. Começando e terminando na torneira, qual a distância total que ele terá que caminhar para regar todas as roseiras? Aí você tem os itens, também uma questão sobre progressão aritmética. Nos vídeos sugeridos ao final deste aqui, bom, um deles será com a resolução dessa questão. Se você quiser, tente resolvê-la, depois confira aí com o nosso vídeo. Se você quiser ter uma aula particular de matemática aqui em Fortaleza comigo, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho